Então eu vou derrota aí свою TERRota aí ồh tu meu Deus tu é doce roça, o pai faz b v p v v hm o pôu que tu tô pela hoje v a o d O que é isso? Amém. 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 Ele vai ficar virar rabonta. Porra, pera. Para. Por que a senhora leva a mim? Por que você encostou na minha orelha? Porra, para. Para. Não, eu estou aparecendo. Porra, porra, porra. Não, o que é acontecendo? Segura a senhora. Obrigado. 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 Obrigado.